Relativamente ao começo, eu o tenho, acho que muito importante por duas razões. Uma, o que também significa a recuperação do Miguel em termos de saúde, que é um amigo, é um cidadão da nossa cidade, vê-lo recuperado para nós é também muito importante. A segunda razão é recuperar uma referência, como o Ricardo já disse, uma referência que o E.L. já é, já foi, espero, e vai continuar a ser, uma referência para a cidade, uma referência para a região, e tenho conseguido manter uma informação isenta e chegar a todos e a isso que eu também faço votos nesta nova vida e consiga fazer. Obviamente que uma, ainda hoje, a propósito do Congresso do Jornalista, que o Jornalista está a decorrer, como o Ricardo já disse, é formulá-lo em duas questões. Há futuro sem jornalismo, ou há jornalismo sem, ou qual é o, como é que era, qual é o, há futuro sem jornalismo, qual é o futuro do Jornalismo. E de facto é verdade, nós não podemos, qualquer uma das questões é muito importante, porque não podemos pensar numa sociedade sem jornalistas, porque essa é uma sociedade em que os factos são, diariamente, são desvirtuados e que os cidadãos não são empolgados, são levados para os cidadãos de opiniões que muitas vezes não são associados aos factos, e por isso o jornalismo é fundamental nas sociedades modernas. Espero que os tenham sucesso, da parte da autarquia tentaremos dar um enquadramento de apoio de dois lados, mas sobretudo é o vosso trabalho e o vosso linguismo que vai fazer a diferença. Parabéns pela iniciativa e muito sucesso. Muito obrigada. O que significa o que é para a cidade e qual é que acha que é a importância do jornalismo ainda para mais numa sociedade tão, com tantas nacionalidades, com tanta necessidade de agregação? Olha, antes de mais é uma grande alegria ver que o Noel vai retomar e que tem o Miguel com ele e que tem uma equipa, também consigo. Certamente contará com outros, em dimensão de outras pessoas, mas acima de tudo é um anseio que se realiza, porque uma cidade que não tem um meio de comunicação é uma cidade que está em falta, em que a comunidade está em falta porque esta comunicação tem que vir da comunidade. E é importante, e contando, e tendo em conta a importância do jornalismo, cada vez mais nós sabemos que as notícias falsas, que a manipulação, que precisam para combatermos esses fenómenos tão negativos para o nosso futuro, precisamos de jornalismo, precisamos de comunicação inteligente, independente e de rigor. E contamos com isso com o EOL e com quem está no EOL e para a cidade do Entrocamento é uma luz que se ilumina, ainda bem que retomam e espero que tenham muito sucesso. Muito obrigado. A comunicação social é muito importante porque ajuda a fortalecer a democracia, ajuda a aproximar as instituições dos cidadãos e é fundamental que a comunicação social esteja forte, porque é um pilar fundamental da nossa sociedade. E a Barquinha, o Entrocamento são conselhos irmãos e vizinhos, aliás o Entrocamento até teve origem na Barquinha. e nós também queremos estar próximos do EOL, estar próximos da comunicação social, estar próximos da população e, portanto, como ferramenta também de promover o nosso território e de fortalecer a nossa sociedade. Olhando e com a tua experiência que tens na comunicação, olhando para estes novos tempos, digamos assim, talvez não novos tempos, mas estas novas dinâmicas migratórias que existem, que a Barquinha ainda não está a sentir muito, mas o Entrocamento sim, como é que tu vês a importância da ação do Entrocamento online neste esbater destas fronteiras que existem neste momento aqui na região? Eu acho que pode ter um papel importante, integrador e de quebrar certos mitos e certos preconceitos, porque isto é uma realidade que está, não é só nacional, é global, e nós temos de nos adaptar e integrar e saber viver nesta nova realidade. Acho que o EOL também pode ter um papel importante na constituição de uma identidade, um território que é um entrocamento multicultural e que se mutui o pé e a comunicação social, a comunicação em geral pode ter esse papel de criar essa identidade e de ajudar também a integração e a que a população aceita este conceito de multicular popularidade. a comunicação, e que a profissão é a comunicação, A comunicação de milhares e que a saúde deve ser todos os tempos de um Legenda Adriana Zanotto